Bom, nos últimos anos, os clubes brasileiros vêm apostando cada vez mais em jogadores estrangeiros, né? Mas o Central de Caruaru foi longe, bem longe, para trazer seu novo reforço para o Campeonato Pernambucano. O Central inovou e trouxe um jogador da seleção do Iêmen. É isso mesmo, do Iêmen, país do Oriente Médio que ocupa a posição 158 do ranking da FIFA. É o meia Sarori, de 19 anos. Não é de hoje que a gente exporta nossos jogadores mundo afora, mas desde 2013, quando a CBF liberou o limite de estrangeiros dos clubes por temporada, nos transformamos de exportadores em importadores, os gringos invadiram nosso futebol. Ano passado, 68 estrangeiros foram registrados nos 20 clubes da primeira divisão. Um recorde! Só o Atlético Goianiense não tinha um jogador de fora no grupo. Tem gente da Turquia, como o corintiano Kazin, da África do Sul, como o Thais Sandals, atacante do Figueirense, e até um alemão, Alexander Baumiohan, meia do Vitória. Um outro exemplo vem aqui de Caruaru, em Pernambuco. O Central estava precisando de um meia, decidiu investir no mercado internacional e foi longe. Sarori, 19 anos, nascido no Iêmen, pequeno país localizado no Oriente Médio e que faz fronteira com a Arábia Saudita e Oman. Atualmente, o Iêmen ocupa a posição 158 entre as 211 seleções no ranking da FIFA. O clube, o Central, garante que não foi só jogada de marketing. Com certeza, né? Porque se trata de um jogador de seleção, é um jogador mais novo a fazer um gol em uma eliminatória. Apesar de novo, Sarori é rodado. Tem 30 convocações pela seleção do Iêmen e dois gols marcados. Já jogou no Bahrein, Catar, Kuwait, Arábia Saudita. Conheceu estrelas do futebol. Raul Gonzalez, Chafi, Ronaldinho, Maradona, Jantor, eu e ele. Estava magrinho na época? Estava muito grande. Aí decidiu se aventurar por outro continente. Queria ir para os Estados Unidos, mas não conseguiu o visto. Tem problema com o presidente Trump. Para não, toda cidade árabe não gosta da América. Desviou um pouco a roda e trocou a América do Norte pela do Sul. Parou no Brasil. Por aqui já passou pelo Tigres do Rio de Janeiro, Caxias do Rio Grande do Sul, Sinop de Mato Grosso, Londrina e Apucarana do Paraná. Todos eles sem assinar contrato. Até que em janeiro apareceu no Central, na capital do forró. Já está adaptado à vida no Brasil, desenrolando no português. Eu estudei em casa para entender o que eu gosto de falar português, entendeu? Aprendeu até demais. Num jogo pela seleção do Iêmen, quis xingar um adversário que era árabe em português. Se deu mal. Muito carrinho, muito, tudo ora. Eu falo, filho da p***, xinga árabe. Ele acho que é árabe. Ele fala, filho da p***, sim. Eu falo, desculpa, então. Está de boa com a comida, clima, cultura, mas até março. Em 18 dias começa o Ramadã. Nono mês do calendário islâmico. É quando os muçulmanos, como Saori, praticam jejum. Durante o mês de março, ele só faz duas refeições por dia. Às seis da manhã e às seis da noite. No ramadã não pode almoçar, não beber. Aqui no Brasil é muito diferente. Por causa do clima? Muito bom. Eu vou morrer, é verdade. Ano passado, não aguentou um mês inteiro, não. 15 dias só. Ele é 30 dias. Mas se eu 15 dias, eu falo, desculpa, Deus. Saori tem que respeitar os preceitos do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Reza cinco vezes ao dia. A religião é um dos elos para matar a saudade de seus pais. Há três anos, o Iêmen está em guerra civil e, segundo a ONU, enfrenta a pior crise humanitária do mundo. O Iêmen tem 27 milhões de habitantes e 75% da população passa fome. Sarori conviveu um mês com a guerra antes de tentar a sorte em outros países. Tempo suficiente para perder amigos, como Raiman Taru, seu companheiro de seleção, que foi morto por uma bala perdida. Pelo futebol, Sarori abriu mão até da família. Não vê os pais há dois anos. Só se falam pela internet. Com a bola, quer tentar mudar a imagem de sua terra natal. Jogar na Inglaterra e seguir os passos da maior estrela do futebol árabe, o egípcio Salah, do Liverpool. Eu quero Sarori para todo o país, minha cidade. No fim de semana passado, Sarori começou essa história. Estreou pelo central no empate em 1x1 com o esporte. É o primeiro iemenita a jogar no futebol brasileiro. O Iêmen é igual ao brasileiro. Ele roua, brinca. Aqui eu gosto. Eu gosto muito. Eu quero ser bom. Não, não eu sou amigo. Irmão. No país do futebol, quer aprender. E já descobriu uma palavra nova, que vai lhe guiar daqui pra frente. Dream. O que é isso, dream? Sonho. Sonho. Um sonho acordado, correndo, atrás da bola.